Fala minha galerinha, professor Rodrigo Titinari com vocês mais uma vez. Pessoal, hoje para essa matéria linda chamada Intervalos Numéricos, Titin vai mostrar para vocês cada caso com o exemplo resolvido, beleza? Quem está chegando agora aí, antes de mais esse vídeo, não está inscrito no canal? Se inscreva no canal Titin, galera. Curtam os vídeos, compartilhem com os amigos. Não deixe de ativar o sininho para receber as próximas notificações. E aqui, não deixe de comentar no vídeo. Quando você comenta, ajuda a impulsionar os vídeos de Titin no YouTube, proporcionando que uma galera assista essa coisa linda da matemática. Tamo junto? Então vamos nessa, devagarinho. Titin vai te explicar que matéria é essa, intervalos numéricos. Vamos lá, queridos. Titin colocou esse quadro aqui inicial. Vocês vão gravar esse quadrinho. Isso aqui vai te ajudar muito na hora de fazer o exercício. Beleza pura? O que está escrito aqui? Eu tenho intervalo aberto, intervalo fechado. Vamos lá para você entender devagarinho. O que quer dizer Titin intervalo aberto? Quer dizer o seguinte. Seus extremos não estão incluídos. Ou seja, eu tenho um intervalo que vai daqui até aqui. Se eu tiver intervalo aberto, esses carinhas da ponta não pertencem à resposta do exercício. Não vou entrar na resposta, certo? E se eu tiver intervalo fechado, Titin? Seus extremos estão incluídos. Ou seja, se eu tenho um intervalo que vai daqui até aqui, então eu quero dizer, intervalo fechado, que esses números da ponta aqui, das extremidades, vão participar da resposta do seu exercício. Como que nós vamos entender isso? Vamos lá. Bom, eu tenho que te mostrar primeiro as formas que aparecem aqui para a gente poder representar como intervalo, certo? O primeiro é esse aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma bolinha aberta lá no exercício, ó, isso aqui é a bolinha vazia, digo melhor, eu tenho intervalo aberto. E quando eu tiver uma bolinha cheia aqui, ó, cheia, pintadinha, eu tenho um intervalo fechado. Então, assim que eu vou diferenciar, Titin, é, quando chegar no exercício, tiver lá uma bolinha vazia, você está no intervalo aberto. Uma bolinha cheia, você está no intervalo fechado. E como é que é o nome dessa representação? É chamado assim, ó, de forma, Titin vai escrever para você, ó, forma geométrica, beleza, galera? Essa é chamada forma geométrica. Quando você for mexer com a linhazinha e bolinha nas extremidades. Você vai ver daqui a pouco, Titin. Titin, qual o outro jeito que eu tenho que entender? É esse aqui, ó. Toda vez que eu estiver representando, galera, intervalo aberto, eu vou usar colchetes virado para fora. Isso aqui quer dizer intervalo aberto, colchete virado para fora. É, Titin? É. E no fechado, os colchetes vão estar virados assim para dentro, ó. Normalzinho, igual você conhece, beleza, pura? Só que aqui no intervalo aberto, eu tenho uma outra maneira de aparecer que pode ser usando parênteses também. Então, ó, quando eu tiver o exercício e vai estar lá os numerozinhos ali no meio e você vai ter colchete para fora de um lado, colchete para dentro do outro lado. Quer dizer que um lado é aberto, o outro lado é fechado. Como é que é o nome disso aqui? Esse aqui é chamado de forma de colchetes, né? Forma de colchetes ou parênteses. Vamos botar aqui ou parênteses. Então, forma de colchete ou parênteses. Lembrando o seguinte, que só no intervalo aberto que eu uso parênteses, ok? No intervalo fechado, não existe a simbologia de parênteses. Só colchete para dentro. Então, vai olhando, hein, galera? Intervalo aberto, bolinha vazia. Intervalo fechado, bolinha cheia. Intervalo aberto, colchetes para fora ou parênteses. Intervalo fechado, colchete para dentro. Show de bola? Mas tem mais um jeitinho de responder aí no intervalo. Que é assim, ó. Você usando o sinal, aquele símbolozinho de maior ou menor para aberto. Se você quiser representar intervalo fechado, você vai botar maior com tracinho de igual, não tem aquele sinalzinho? E bota aqui, ó, menor com tracinho de igual. Ah, titi, então se não tiver o tracinho de igual, é representação de intervalo aberto. Se tiver tracinho de igual aqui, representação de intervalo fechado. E como é que é o nome desse caso aqui? Esse caso aqui é chamado de notação, ó, notação de conjunto. Beleza pura, titi? Galera, então presta atenção que te tira essa aulinha. A matéria de intervalos numéricos, ela se resume em você guardar esse quadrinho. Quem guarda isso, entende o que quer dizer intervalo aberto, intervalo fechado, já está com meio caminho andado para fazer um bom exercício, beleza pura? Só que agora, titi vai te mostrar os exemplos, como que eu vou usar isso aqui, só para você entender. Então vamos lá, galerinha, ó, primeiro exemplo vai ser o seguinte, eu vou colocar para você assim, ó, vou colocar uma bolinha cheia aqui no 2, certo? Aqui vai ter uma linhazinha que você vai entender, e aqui eu vou botar uma bolinha vazia no 6. Então, eu estou falando para você que aqui existe um intervalo que vai de 2 até 6, e nós estamos mexendo ali no conjunto dos números reais, certo? O que é número real, titi? Ó, é zero, positivo, negativo, fração, né? Os números racionais, dízima periódica, raiz, isso tudo aí está dentro de números reais. Então, nesse meiozinho, estão infinitos números, que vão de 2 até 6, beleza? É assim que eu analiso o meu intervalo no conjunto dos números reais? É. Então, como é que eu posso representar isso aqui agora, galera? Na forma de colchetes ou parênteses. Essa é a forma geométrica, né? Aí vamos ver se você entendeu, hein? Bom, se aqui vai de 2 até 6, você vai fazer assim, ó, Você coloca o 2, ponto e vírgula, 6, ou seja, vai de 2 até 6. Agora, atenção, hein? Se aqui tinha bolinha cheia, é intervalo fechado. E o jeito de representar com colchete é o colchete para dentro. Ah, titi, saquei. Então, se a bolinha era cheia, eu tenho que botar colchete para dentro, porque nesse lado aqui, nessa extremidade, o intervalo é fechado. O que é intervalo fechado? Ó, seus extremos estão incluídos. Quer dizer que esse número 2 vai participar da nossa respostinha, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver. Bom, e do outro lado, titi, se tem bolinha vazia lá no 6, galera, aqui é a bolinha vazia, é intervalo aberto. E como é que eu represento intervalo aberto? Colchete para fora. Então, você vem aqui e coloca um colchete para fora. Ah, titi, que legal. Mas eu poderia colocar, ao invés de colchete para fora, ter colocado parênteses também? Poderia. Colchete para fora ou parênteses simboliza aberto, ok? Então, pode ser um dos dois. É isso daí, pessoal. Então, se eu te perguntasse quais são os números que pertencem a esse intervalo, você ia falar que ia começar de 2 até perto dos 6, ou seja, 5,999999. Não pode chegar no 6, porque o 6 está com o intervalo aberto, bolinha vazia. Intervalo aberto diz o seguinte, que seus extremos não estão incluídos no exercício. Então, recordando, começaria do 2 e iria até o numerozinho pertinho do 6. Esse aqui é o intervalo. Beleza? Facinho? Como é que eu represento? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o exercício numa forma, no caso geométrica, e estamos representando na outra forma, que é chamada de colchetes ou parênteses, mas também podemos representar assim. Como, Titi? Você faz assim, ó. Sabe quem esse cara aqui eu vou chamar de x? O x eu botei nessa linhazinha, que ele representa os números que estão entre o 2 e o 6 ali nesse intervalo, ok? Então, como é que eu represento, Titi? Com forma de colchetes, com forma de sinal de maior e menor, que é a notação de conjunto. Você vê assim, ó. Você coloca o x no meio aqui, ó. Coloca o x no meio, coloca o 6 lá e o 2 aqui. E você vai dizer que os valores que estão dentro desse intervalo aqui seriam valores de x, eles são aqui, ó, menores do que 6, certo? Do 6 para cá e maior ou igual a 2. Ah, Titi, você botou troço de igual? Vamos entender, pessoal. Se aqui o intervalo é aberto, lembra? Intervalo aberto era bolinha vazia, colchete para fora ou parênteses, e eu não uso aquele tracinho de igual, por isso que eu não coloquei aqui no 6. E como aqui no 2 tinha uma bolinha cheia, que era intervalo fechado, colchete para dentro, Titi usou esse tracinho de igual aqui, ó. Ah, então essa diferença nessa forma de notação de conjunto é se eu boto aquele tracinho de igual, eu estou representando intervalo fechado. Se eu não coloco aquele tracinho embaixo do maior ou do menor, é intervalo aberto. Galera, está fácil, não está? Então, quer dizer, você viu, eu vou ter que gravar esses carros aqui, você precisa gravar isso, isso é representação de intervalo, certo? Intervalo aberto, intervalo fechado, e depois se aplica no exercício. Vamos fazer mais um para a galera poder entender legal. Vamos lá, fica bem legal esse videozinho aqui. Vamos colocar agora assim, ó, vamos colocar a bolinha aberta aqui no 1, e ela vai aberta até no 3, por exemplo. Então, como é que eu represento? Eu estou na forma geométrica, que é essa aqui de bolinha, certo? E tem uma linhazinha aí no meio. E agora eu preciso representar na forma de colchetes ou parênteses. Então, como é que ficaria? Se está aberto aqui, aberto aqui, eu coloco, ó, o 1 e o 3. Então, colchete para fora no 1, colchete para fora no 3, porque os dois estão abertos, que estão com bolinha vazia. Deu para entender isso? Mas, Titi, vou colocar um pequenininho aqui agora, ó. Pode ser assim também, ó. Ou eu poderia colocar assim, ó, 1 e 3 no parênteses, porque parênteses também representa intervalo aberto. Está dando para acompanhar, galera? Está muito fácil, né? E como é que eu escrevo isso aqui, Titi, em forma de notação de conjuntos, usando o sinal de maior e menor? Mesma coisa que eu fiz lá, ó. Vamos chamar de x essa linhazinha, que são os valores que estão aí dentro do intervalo, ok? Então, eu digo que esses valores aí, que eu chamei de x, eles estão entre 1 e 3, beleza? Eles estão do 3 para a esquerda, quer dizer, menores do que 3, e eles estão do 1 para a direita, quer dizer, maiores do que 1. Então, aqui está escrito, ó, x menor que 3, porque está a quininha fechada aqui, ó, a boquinha fechada para o x, e x maior que 1, boquinha aberta para o x. Então, x menor que 3, maior que 1, Titi. Mas isso daí está muito fácil, é simples assim o intervalo. Galera, não tem mistério, não. É só vir e vir na aula devagarinho com o Titi. Vamos mais um exemplo agora, quer ver? Titi vai colocar o zin que já vai modificar um pouco. Bom, vamos fazer de conta aqui, que eu estou indo aqui do 3 fechado, e olha o que eu vou fazer, olha, eu vou colocar uma ondinha, uma ondinha, e não vou parar em lugar nenhum. Atenção! Se eu não estou parando, eu estou indo para a direita, e lá é o mais infinito, não é verdade? Então, eu estou indo do 3 para o mais infinito. Como é que representa isso daí, Titi com colchetes? É assim, atenção. Se você está indo do 3 para o mais infinito, você vai colocar aqui, 3, ponto e vírgula, mais infinito. Galera, infinito é aquele oitinho deitado, né? Infinito. Atenção! No 3, se a bolinha está cheia, o colchete vai ser para dentro. Quer dizer, intervalo fechado. Bolinha cheia, colchete para dentro. Mas, pessoal, olha a definição. Se intervalo fechado, seus extremos estão incluídos, se eu colocar fechado aqui, eu estou dizendo que vai chegar em algum lugar lá no final da ponta, na verdade. Eu tenho que incluir aquele último número. Mas o infinito, eu não sei qual é o último. Então, conclusão, toda vez que eu estiver indo para o infinito, ele vai ser sempre aberto. Porque aberto diz o quê? Porque seus extremos não estão incluídos. Então, como eu não consigo saber quem é o último lá do infinito, eu não posso fechar. Porque se eu fecho com o colchete, eu tenho que dizer quem é o último. Sacaram a jogada, Titi? Fica esperto, hein? Ah, Titi, entendi. Essa foi legal, hein? E agora, como é que eu escrevo isso aqui nessa forma assim, ó, de X, que chama notação de conjuntos? Você vai pensar assim, ó. O X está aqui, né? O Titi chamou de X, essa ondinha. São os valores que estão ali, do 3 para a direita. Então, você vai botar simplesmente assim, ó. X maior ou igual a 3. Ah, Titi, você está dizendo o quê? Que aqui está dizendo que os valores aqui do intervalo, que eu chamei de X, eles são valores maiores ou igual a 3, daqui para a direita. Ah, então, peraí. Então, quando for para o infinito, a gente não bota o X no meio de dois caras? Não, não, não. É só falar X maior que 3, vai com Deus. Vai lá para a direita. Beleza pura, galera? Está fácil demais isso aqui, hein? Bom, vamos fechar essa nossa aulinha com mais um exemplinho aqui agora, só que agora eu vou mandar para o menos infinito, tá? Eu vou colocar uma bolinha vazia aqui agora, tipo no 2, e ele vai vir para o lado de cá. Tranquilo, galera? Beleza pura. Bom, como é que eu represento isso aqui, que está na forma geométrica? Como é que eu represento em forma de colchetes ou parênteses? Se está vindo para cá, para a esquerda, está indo para o menos infinito. Então, você vai fazer assim, ó. Ele vai aqui, ó, do 2, que lá está no 2, e aqui ele vem para o menos infinito, sacaram? Se aqui tem bolinha vazia, o colchete vai estar para fora, porque bolinha vazia é o quê, galera? Intervalo aberto, colchete para fora. E já falamos ali que no infinito sempre vai ser aberto. Então, colchete para fora também. Facinho? Lembrando que se eu quisesse, eu poderia colocar desse jeito aqui também, ó. Parênteses nos dois, porque simboliza aberto, ok? E para finalizar, na forma aqui de notação, do 3 estava indo para a direita, eu falei que era x maior que 3. Agora está indo do 2 para a esquerda, vai ser o quê? 3x menor do que 2. E aqui eu coloquei o tracinho de igual, certo? Porque tinha bolinha cheia. Mas aqui, como a bolinha vazia, eu não coloco o tracinho de igual, porque simboliza intervalo aberto. Viu, galera? Que lindo aí para vocês, ó. Quem vê essa aulinha aqui, vai gravar as formas que aparece o intervalo aberto e fechado. Vai ver o exemplinho, como é que monta, de onde vai, como é que faz, se está aberto, se está fechado, se é colchete para dentro, se é colchete para fora, se coloca tracinho de igual, se não coloca tracinho de igual. Então, analisando isso aqui, a galera vai ficar show na matéria. Beleza? Pula, galera. Tamo junto. Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço. E fiquem com Deus.